O que tem a rosa, não escolhá-la, foi o seu lugar no lugar. O que tem a rosa, não escolhá-la, foi o seu lugar no lugar. O que tem a rosa, não escolhá-la. O que tem a rosa, não escolhá-la, foi o seu lugar no lugar. O que tem a rosa, não escolhá-la. O que tem a rosa, não escolhá-la. O que tem a rosa, não escolhá-la. O que tem a rosa, não escolhá-la.